Pesquise como que o seu concorrente vende, não o que que ele vende. É o como. Ou seja, eu sempre estou pesquisando e mapeando todos os meus concorrentes de saber como que esse cara está vendendo. Eu aprendo muito com palestrantes da geração Y. Como que eles estão vendendo? Como que eles estão se engajando na rede social? Não é à toa que as empresas mais inovadoras do planeta elas são as que mais valem conforme a interbrand. Porque elas trazem um novo modo como são vendidas. Aí só estão alguns exemplos. A Amazon está aparecendo já em quarto. Ela não está nem aí, mas no interbrand novo. Nessa aí ela está em último, mas já está em quarto. É o como que vai fazer você vender mais. Ok?